A pobreza menstrual atinge uma a cada quatro adolescentes no Brasil. Sem recursos para comprar absorventes, cerca de 4 milhões de meninas abandonam as atividades do dia a dia durante o período menstrual. A pobreza menstrual engloba diversos fatores, como saneamento básico e educação íntima, mas a falta dos absorventes é o problema mais recorrente entre eles. De acordo com dados da Unicef, mais de 4 milhões de brasileiras não têm acesso a materiais de higiene menstrual nas escolas, o que aumenta o número de falta às aulas. De acordo com outro dado do grupo Girl Up Brasil, uma a cada quatro adolescentes não tem como comprar os materiais, o que também contribui para o abandono das atividades do dia a dia. Várias vezes eu presenciei colegas que estavam com as roupas sujas. Talvez elas não estavam orientadas que o período delas estaria chegando. E também deixavam de ir à aula depois do ocorrido da roupa aparecer suja. Várias vezes aconteceu. A pandemia da Covid-19 se tornou mais um obstáculo com os reflexos econômicos, uma vez que o poder de compra dos brasileiros diminuiu. Ao redor do país, diversas entidades se reuniram com o objetivo de oferecer os materiais de higiene menstrual. Em Manaus, o Shopping Via Norte criou um ponto de coleta onde os clientes podem doar os itens. As arrecadações vão ser entregues ao Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Risco, o Nascer. A gente está aceitando qualquer produto de higiene íntima, a uso absorventes, protetores diários. O que precisar, até mesmo as fraldas, a gente também, no Instituto Nascer, eles trabalham com crianças, desde bebezinhos. Então, tudo que a gente arrecadar vai direto para o abrigo. A campanha vai até o dia 30 de outubro no shopping localizado na Avenida Arquiteto J. H. Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.